E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair aqui, mano, pra causar com o meu Uno. Isso mesmo, galera! Hoje eu vou sair pra causar com o meu Uno, que vocês tão ligado que é equipado até o talo, né mano? Esse uneiro aqui, ele é zica e mano, ele não brinca em serviço. E pra quem ainda não conhece ele, vai entender o porquê que eu tô falando isso. O Eduardo, meu amigo, vai junto comigo nessa hoje, pra gente dar um rolê. Abre o porta-mala aí, Eduardo, pra galera ver o que que tem aí. É o Uno mais equipado do Brasil, mano. Mano, ó o somzão do Uno, galera. Sério, mano, aqui tem mais ou menos uns 20 mil reais de som. Tem muito som aqui. A gente tá falando de quatro cornetas da mais top que tem. Quatro alto-falantes médio de, se eu não me engano, 900 RMS cada um. E dois alto-falantes de 18 de, se eu não me engano, 1.900 RMS cada um. Então vocês já perceberam que a gente não tá falando de pouco som, né mano? Vocês perceberam que o Uno, mano, é brabo. E não para por aí não. Ele vai causar também por quê? Porque ele tem suspensão a ar agora. E vai causar muito, mano. Sabe por quê? Porque além desse som, eu coloquei suspensão a ar nele. Olha isso, mano. Olha isso, ó. Ó aí que doideira, véi. Ó, ergueu lá a frente. Ergueu aqui atrás, ó. Aí, galera, ó. Mano, além de tudo, o carro ainda tem suspensão a ar. Que coisa louca, mano. Ó, nossa senhora. Fazer na frente, na frente. Olha lá na frente. Aí, ó. É, moleque. Já ligou até os compressores aqui de arma. Olha aqui que sistema cabuloso que tá no Uno agora. Olha aqui, o sistema aí dá suspensão a ar. Dá até boas suspensões. Queria agradecer eles, mano. Deixar o arroba deles aqui no cantinho aqui, ó. Segue eles lá, aqui, ó. Na ponta do meu dedo. E aqui, ó. Ó os modos do carro, mano. Tudo da Stetson, da Triton, dos alto-falantes. Mano, muito obrigado aí. A Stetson e a Triton. Eles que montaram esse som pra gente aqui no Uno. E agora, mano? Chegou o momento da gente dar uma causadinha. O que você acha, mano? Você acha que dá pra socar o carro do chão desse jeito enquanto tá andando, mano? Então, isso que eu ia perguntar pra você. Será que ele anda assim, mano? Não sei, mano. Eu não sei. É muito baixo, velho. Não, então. Olha aqui. Galera, tá enterrado, mano. Não tem muito... Chega a pegar aqui, ó. Não, não tem... Você não consegue nem colocar o dedo ali em cima. Não passa o dedo. Não passa. Mostra pra galera. Não passa, ó. Não passa, hein. Tá engolida a mesma roda aqui, ó. Tá ligado? Então, mano. Vai ser uma aventura esse rolê. Vamos que vamos. Já deixa o like aí que ajuda a gente demais. E, mano, fortalece o Uno aqui com força. Tá pronto, Eduardo, pro rolê insano? Tô, tô pronto. Agora. Vamos lá, moleque. Vamos fechar aqui. O compressor tá ligado. Vou deixar dar uma carregadinha no compressor de ar e da suspensão. Não sei se vocês estão ouvindo daqui, mano. Mas faz muito barulho, ó. Olha o barulho que faz. Eu acho que pro compressor... Olha lá, parou, ó. Eu acho que pro compressor ainda fica de boa, né, mano? Vamos entrar aqui na nave. A nave aqui é nova, tá ligado? Tá cheio dos macetes. Ó. Aqui, toma, fi. Ó. A interna aqui é de couro. Tá ligado? Só tem só uma interna aqui na merda, seu Neira aqui. Cadê a chave? A chave tá colada com o Super Bonder aqui, galera. Dá pra ver a marquinha do Super Bonder ali, não dá? Porque outro dia ela tava caindo essa parada. E ó, pra vocês verem. Vocês vão ver como que o bicho é bom. Olha, vai ligar de primeira. Se não ligar de primeira, eu vendo ele. Ó. Representou. Vai. Eu vou pôr até o cinto. Corta até de giro. Você tá achando o quê? É engraçado, mano. É, mano. Não corta lá, não. Vai quebrar, vai quebrar. O Bonder é bravo, né, mano? Dá pra sentir o pistão dele balançando. Chega tremendo assim, igual o Corvette. Será que o motor não tá caindo, não? Acho que não. Tô sentindo chacoalhar. Tô sentindo chacoalhar. Tô sentindo ele chacoalhado na hora que eu acelero, mano. Parece que vai caer o motor. É igual o Corvette, né? O Corvette não cai o motor. O Corvette treme assim. Não, mas aqui não treme. Não do jeito que tá tremendo. Parece que tem alguma coisa batendo lá dentro do capô, galera. Parece que o motor quer sair pra fora mesmo, tá ligado? É, sei lá, mano. Vamos ligar aqui o som. Aí, ó. Ligou o som. Bluetooth áudio. Ready? Galera, tamo no rolê aqui. Eu e o Du. E, mano, já vou colocar logo um som aqui, tá ligado? Pra sentir o grave. Eu acho que o Du sentou comigo, Nuno, já? Não, primeira vez. Nunca? Primeira vez. Nunca tinha andado comigo nele, né? Isso é o grave, mano. Causa, não. Causa pra casa. O cara já fiquei choca, ele no marzinho, velho. Minhas noites já são as vezes. Eu fiquei choca, velho. Nossa. Essa música aqui nem tem um grave forte, tá ligado? Pra causar mais ainda. Essa música bate muito, mano. Vou fazer o seguinte. Eu quero fazer um teste, mano. Será que dá pra baixar a suspensão, a ar do uno, com ele andando? Isso que eu quero ver também. Será que dá, mano? Eu acho que anda, velho. Será que dá? Vou fazer o seguinte teste, quer ver? Vamos pegar. Ó, vou descer a traseira, hein? Nossa. Tá pegando. Descer a frente. Nossa, que massa, mano. Aí, pronto. Tá no chão. Agora tá no chão. Tá no chão. Nossa, o som balançando tudo aqui embaixo que não manda, não. Acho que não vai não, hein, mano? Não manda, não. O som tá um pouquinho, um pouquinho chacoalha mesmo, mano. Então tem que erguer. Um pouquinho só. Só a traseira, vamos ver. Nossa Senhora, parece... Montanha-Russa. Tá aparecendo carro de corrida agora. Vamos ver se dá pra andar. Pega a caixa de roda da frente também, ó. Nossa. Ai, meu ouvido! Mano! Piii! Te juro, mano. Onde que solta o ar desse negócio, ó? Agora o carro não doa, Eduardo. Agora tá de boa. Tá, mas vamos baixar. Nossa, pegou tudo. Chegou a travar o carro no meio da rua, hein, mano? Nossa. Pega tudo aqui, ó. Tomeu tudo. Pegou a frente. Aí, ó. Ó o barulhão do compressor. Ó, vou esperar esse compressor aqui carregar. Vamos passar ali no posto de gasolina pra calçar, mano. A curi, mano, é só o som. Só a curi o barulho desse compressor, tá ligado? Sabe que o papai pode ir pra casa, tocar. Tem uma luta só desconta forte, tá ligado? Ele conseguiu o papai, ela vem de meleirinha, ela vem sem tabama, né? Ó o compressor. Aí, desligou, desligou, desligou. Mano, é que você não lembra, tá ligado? Você não tava nessa época comigo. Esse trincado aqui, Eduardo, esse aqui que eu tô gravando, foi com o som, mano. Com o grave? Com o som. Caraca, mas vai bater muito forte aqui dentro, velho. Ó, a regulagem do grave tava, tipo assim, muito alta, tá ligado? Tava batendo mais do que tá batendo agora. Aham. É, mas tava correndo risco de queimar e tal. Aí, por isso, eu acabei fazendo a regulagem. Porque a regulagem profissional também descara, né? Mas, mano, trincou o parabrisa, velho. Você tá louco. Trincou o parabrisa, velho. Nossa, é forte pra caramba aqui dentro, velho. Trincou o parabrisa, velho. É aí que você vê. Nossa, mano, esse barulho aí da suspensão, velho, dá pra trolar as minas na hora que fazer vídeo, mano. Ah, ela vai entrar aqui e não vai saber que tem. Dá pra trolar as minas também. Dá pra trolar uns amigos meus que não conhecem, mano. Porque vai falar, você não tomou um sustão? Eu tomei a primeira vez que você ligou ela aí. Eu tomei um sustão, tá ligado? Você tá um ventão aqui assim, ó. É, eu tomei um sustão, mano. Vamos ver aqui se dá pra me dar uma baixadinha com ele andando aqui, ó. Bem de leve. Vai bobo em pouquinho. Ó. Nossa, já que doeu o ouvido, mano. Uia, quase pegou. Quase pegou no chão. Vamos parar aqui, vamos ver o jeito que tá o carro. Aí, galera, ó o jeito que ele tá aqui, mano. Ô, tá descendo? O carro tá andando? Mano, não ficou tão baixo ali, né, parece, né? Vamos ver. Agora não anda. Aí, voltou a andar. É porque tá na altura, né? Vamos deixar ele aqui bem baixinho, galera. Ó, vamos abraçar esse aqui. Ó, já enterrou. Acho que já tá bom. E ali... Ó que legal aqui, galera, ó. Ó a suspensão ali dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver a suspensão ali, ó. Que legal. Vamos descer ela também, ó. Vamos descer ela. Aí. Agora tá baixo, hein, mano? Tá, velho. Solta o freio de mão, vê se ele vai descer. Aí. Aí, moleque. Agora vai com ele no chão. Aí, rapaziada. Agora vai com ele no chão, mano. Vamos botar o cinto aqui, quer dizer, vamos colocar o cinto aqui, que bota a galinha, né, galera? Vamos ligar a chave aqui, moleque. E agora não vai no som do eletrônico, mano. E o carro tá socado, hein, velho. Tá indo de boa, mano. Esperando você passar a milhão. GTA. Vamos lá, do eletrônicozão, mano. Será que no eletrônicozão o bagulho vai bater, mano? E essa música é massa, hein? Você vai bater. Tá pegando, tá pegando, hein? Tá. Mas bem pouco. Um pouquinho pegar mesmo, né? Ó, na hora que vai aqui, ó. Tá ouvindo? Tô. É desse lado aqui, ó. Sabe que a galera tá ouvindo? Acho que tá. Esse é o mundo, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O mundo tá causando o Michael Corvette, né? Será que causa, mano? Ah, tá, hein? Ah, não sei não, hein, mano. Quero achar um movimento aqui pra frente, aqui, pra ver a cara do povo mesmo. O importante é que a gente já tá causando, o negócio tá no chão. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou parar numa sombra aqui, mano, pra mostrar melhor pra vocês a suspensão, a ar dele. Olha como que funciona, tá ligado? Porque ela é individual. Dá pra você erguer cada rodazinha à vontade. Tipo, você quer erguer só aquela ali, só essa, só essa, só essa. E vamos ver a cara do pessoal que estiver passando por aqui, vendo isso acontecer, tá ligado? Vamos dar uma olhada. A gente parou aqui, ó. Parece que não sei se é uma mata assombrada aqui no fundo, tá ligado? Mas, ó, ó, pra vocês verem o neiro aí, o jeito que vai funcionar aqui, ó. A suspensão, tá ligado? Vamos filmar de frente, pra vocês entenderem melhor, tá ligado? Ó, ergui, né? Já ligou o compreensor lá, mas beleza, vou abaixar só uma. Só daquele lado, tá ligado? Eu erguei aquele lado e vou abaixar o outro. Olha lá. É aqueles carrinhos do GTA, velho. Olha lá, é, ué. E atrás, mano, é do mesmo jeito. Ué, mas eu deixei torto aqui atrás, não é impressão minha? Você abaixou só um lado. Aham? Você abaixou só um lado. Ué. Será que eu tô apertando o botão errado? Vamos ver. Aí, ó. Aí, ó. Tá, vamos erguer isso aqui. Não ergue mais que isso, será? Não dá pra, tipo assim, erguer tanto, quanto se erguer as duas juntas. Eu acho que é pra não estragar, né, mano? Mas deve ter algum... Deve ser pra não estragar, não é possível. Deve ser alguma segurança dele. Mas olha aí, ó que legal, mano. Apertou. Subiu. E se abaixar aqui, ó. O bagulho ia ficar louco, tá vendo? Mas agora não anda mais, hein, mano? Agora não. Olha aí, já não anda, tá ligado? Imagina com as rotonas. Hã? Imagina esse ônibus com as rotonas. Ó, o bichão subindo, ó. Vai pra frente, só vai pra trás, vai cair. Vou causar, vou causar. Ali gostou, hein? Vamos dar mais um rolê, vamos ver? E, mano, vamos acelerar mais um pouquinho aqui. Vamos ver a cara do pessoal na rua com o Neira passando, porque, mano, o Neira aqui é sobrenatural, tá ligado? Vocês percebeu aí que eu parei só pra mexer na suspensão a ar. Criancinha ali já ficou, mano, apaixonado pelo negócio. O pai também gostou. Passou gente aqui na rua olhando. Na rua eu vi que tinha gente tirando foto, mas, mano, não dava pra mim filmar, sabe? Porque tava dentro de outro carro e aqui na hora que eu olho pra trás, ó, é isso, né? Não tem muito o que olhar. Então, vamos causar mais um pouquinho. Vamos aqui no rolê e agora eu vou com o sertanejo, mano. Fica em Paraná mesmo, tá ligado? Fica em Paraná. 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 Bom, galera, comenta aí o que vocês acharam desse rolê, mano. Causana e Condeira. Fica em Paraná agora, somzão. A opinião de vocês é muito importante porque assim eu sei que vocês gostaram desse vídeo. Eu posso trazer muito mais, vários outros tipos fazendo outras coisas. E é isso, moleque doido. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.